Este senso, o ar se enlouquece Salve pro Dereck Vieira e pra toda a galerinha do clã dos D, salve pra todo mundo, o clã top, salve pro Tutuzinho, salve pro João aí, o Jota San que completou o ano no dia 22 galera, então parabéns aí pra ele, bem atrasado aí os parabéns né, mas ele veio me pedir já no dia, então não tinha como eu postar num vídeo daquele dia, então tá salvado aí e meus parabéns mano, deixa uns parabéns aí pro Jota San aí nos comentários, salve pro Kuzan, salve pro João Gabriel, salve pra Lilian Leite E salve pro Kai do 69, e pra fechar os salves, salve pro meu parceirão, o Andy, o brabo, o Andy Zera, tamo junto, então galera, vamos agora pro vídeo E bom galera, este vídeo é um vídeo referente às últimas atualizações, no caso a última atualização né, sobre o que chegou, sobre algumas coisas que estão pra chegar Mas vai ter um pouquinho de rage nesse vídeo por conta da Boss Battle, que é um evento que eu gosto pra caramba, mas a Bandai insiste em fazer ele da pior maneira possível Porém primeiramente aqui, queria estar informando né, como você tinha informado em outro vídeo, que a Miss Golden Week chegou E junto dela vieram mais algumas medalhas de evento, beleza, bem interessantes, não são medalhas, ó, medalha, melhor medalha do jogo Mas são medalhas que, caso você seja iniciante e vocês fizeram as medalhas do último evento, elas vão se encaixar muito bem com essas Porque vão pegar, eu acredito que pegue todas as tags em conjunto com essa daqui, deixa eu ver Pega quase todas as tags em conjunto com essas, menos essa tag de Alabasta, que nas outras, elas possuem a tag de Grand Line Então é apenas isso de diferença entre essas medalhas e a outra, e essa tag aqui de Bounty Runner né, que ele tem e os outros personagens não tem É... que vão diferenciar essas medalhas, porém elas são medalhas que vão se encaixar umas com as outras pra você poder estar encaixando sets Então, caso você não pegou o Mr. Tree e fez aquelas duas últimas medalhas, vocês podem estar encaixando essas medalhas aqui naqueles sets Então, mesmo que não sejam as melhores medalhas do jogo, elas são medalhas que vão se encaixar muito bem nesse combo de Baroque Works Que eles estão lançando agora né, no último evento e nesse, além de que, aquela dica que eu sempre dou Sempre façam medalhas de evento e deixem elas guardadas, mesmo que elas não fiquem muito boas Como eu fiz com essas aqui minhas, vocês podem ver minhas medalhas, eu não fiz nenhuma level 9 dessa vez Mas eu fiz essa aqui, level 8, mais uma level 8, aí deixei aqui 3 medalhas dessas aqui ó galera Porque futuramente, principalmente essa nível 6, futuramente se eu quiser fazer uma medalha específica com essas medalhas Eu posso estar transferindo itens para elas e deixando elas nível 9, beleza? Então, mesmo que vocês não façam as medalhas e deixem elas nível 9, como algumas medalhas que eu tenho aqui Como a do Bepo, que eu deixei já nível 9, a do Camazou Mesmo que vocês não deixem, guardem elas aí na sua bag de medalhas Porque futuramente, caso elas fiquem boas medalhas em algum combo, se encaixem muito bem Vocês podem estar vindo simplesmente aqui, substituindo o status ruim por um status melhor Então, não esqueçam de estar fazendo essas medalhas de evento galera Porque sempre é de suma importância que vocês a façam para o futuro da sua conta no geral, ok? Então, outra coisa que a gente está recebendo em login galera, são os tickets para a boss battle E esse é um dos grandes problemas sobre essa boss battle Para você jogar na boss battle, você precisa desses passes Boss battle carne 1 E esses passes, como é que a gente consegue dentro do jogo? A gente consegue nesses logins E a gente consegue jogando ranqueada enquanto temos baús aqui, né? Esses baúzinhos aqui, as chances do tesouro Que eu estou com 2 barra 4 Então, galera, enquanto tem evento de boss battle Não esqueçam de estar jogando sempre que vocês tiverem baús pessoal Porque isso é de suma importância Para que vocês ganhem os passes para a sua boss battle Porque esses passes, eles são muito escassos A Bandai dá uma quantidade mínima de passes desses para a gente Então, sempre que estiverem jogando Durante evento de boss battle Joguem todas as suas chances aqui As 4 E depois, quando recarregar baús, já joguem de novo Para vocês ganharem os passes Porque esses passes, eles são muito escassos O jogo dá muito pouco deles para a gente Então, é de suma importância Que vocês façam o máximo possível Partidas Outra coisa importante é que usem times apelões na ranqueada Os mais apelões que vocês tiverem Porque quanto mais vitórias, mais baús vocês vão ganhar E com quanto mais baús, mais partidas na boss battle vocês vão ganhar, beleza? Então, vamos aqui para outra polêmica da boss battle Que fora esses poucos passes que eles dão para a gente Tem outro problema muito chato, pessoal Que é a questão de pontos Você joga em uma partida, faz 5k de score na boss battle E quando você vai ver Termina a partida, vocês ganham O seu time ganha, você faz 5k E quando você vai olhar, você ganhou 2 mil pontos Sendo que para finalizar o evento são 150 mil Então, isso é um negócio bem bagunçado Que não deveria ser assim Mas, Ruivo, você está com pouco bônus E por isso que está fazendo isso Galera, eu tenho 40% de bônus nas partidas 40% é uma quantidade bem ok de bônus Eu deveria estar fazendo pelo menos De 5 mil de score Uns 4k de pontos Uns 3 mil e pouco de pontos Ganhando a partida A gente não ficou sem matar o boss Matou o boss e mesmo assim ganhei muito pouco ponto Então, isso é muito errado Porque imagina partidas que vocês perderem Não vai ganhar nada de ponto Ou partidas em que vocês ganham Faz 3k de score Ou que tem menos bônus do que eu Não vai ganhar nada de ponto Isso é um absurdo, galera Um absurdo mesmo Essa pontuação não deveria ser nem um pouco tão baixa Outra coisa que eu acho muito errado Nesse tipo de evento, galera É porque é jogo Gatch É jogo Gatch Eles sempre vão fazer isso Para estar vendendo personagens Mas eu acho muito errado A Miss Golden Week e o Mr. Tree Beleza estarem aqui São personagens restantes E são personagens dos quais Eles, de certa forma, tem ligação Não estiveram em Alabasta O Mr. Tree sim A Miss Golden Week não Mas eles tem ligação com o Alabasta Por conta da Baroque Box Mas não tem nenhum mínimo sentido O Eustace Kid Ou o Trafalgarlau De Onigashima Estarem com um personagem de bônus De um evento desse Eles só estão aqui Simplesmente para fazer Com que vocês puxem Eles para poder ganhar bônus No evento São os que mais dão bônus Beleza, se vocês querem colocar isso Bandai coloca Mas coloca eles com menos bônus Do que personagens de Alabasta Simplesmente isso Simplesmente Mas a Bandai pega e teima Em fazer coisa errada, pessoal Só para vender personagem Isso eu acho bem errado Beleza, pessoal? Então esses são os principais Problemas para mim Da Boss Battle A escassez de ticket E a baixa quantia de pontos Que eles nos dão Então isso eu acho horrível Quando é para criticar Eu venho aqui Critico bastante também A Bandai Vocês sabem disso Eu não tenho pena da Bandai Nada do tipo Até porque eu acho Que ela administra Esse jogo muito, muito mal mesmo Se tiveram escutando O som de fogos aí É porque estou gravando Isso aqui no São João Então vai ter muita bomba No Nordeste E no São João do Nordeste Tem muitos fogos de artifício Então tem pra caramba Então em qualquer momento do vídeo Pode estar os cachorros latindo Ou os fogos de artifício Beleza? Então galera Esses são os principais Problemas para mim Da Boss Battle Beleza? Poucas fichas E a escassez de pontos Outro problema O evento da Boss Battle Deveria ser muito bom Porque você consegue jogar Com seus amigos Porém você não consegue Jogar tanto assim Com seus amigos Porque você só tem Duas entradas por dia Então isso é um pouco Complicado Beleza? Mas deixando de falar Dos pontos negativos Da Boss Battle Vamos falar um pouco Sobre o que tem de novo Nessa Boss Battle Galera Essa Boss Battle Já falando diretamente Sobre ela Ela está um pouco Diferente das últimas Beleza? Ela não tem aquele Tradicional sistema De uma bandeira No meio do mapa Na qual você puxa a bandeira E você consegue o team boost Isso ajudava bastante Nas partidas Então o Crocodile Está bem difícil de se derrotar Pelo menos nas partidas Que eu enfrentei Estava um pouco difícil De tirar a HP dele Beleza? Então Se atentem bastante A estar se aproveitando De quando vocês Quebram o escudo Do Crocodile Para estar pontuando Um pouco mais Está dando um pouco Mais de dano nele Beleza? Então galera Esse Boss É um Boss Que está bem diferente Dos últimos E a Bandai Soltou algumas dicas Para enfrentar ele Que no caso O Crocodile Ele tem um skill No qual ele consegue Tirar a água Dos seus oponentes No caso da gente Secando os nossos personagens Em qual a gente fica Num estado seco No qual o dano Que a gente causa nele É bastante reduzido Além de ficar tomando dano Em intervalos regulares Para você superar Esse estado de seco Você vai ter que estar Buscando umas águas Uns baldes d'água Que tem no mapa Então isso é bem interessante Eles passaram essa dica Para a gente Então sempre que O Crocodile Coloca esse status negativo Em vocês Vocês vão estar dando Menos dano nele Então é muito importante Que vocês vão pegar Esses baldezinhos de água Para poder sair Do estado seco Beleza? Outra dica Bem importante Que a própria Bandai Soltou para a gente No Twitter É que ele tem dois Movimentos especiais O Crocodile No caso Sempre que ele tocar Com as mãos no solo Ele vai criar Uma rachadura seca No chão No qual ele vai Acho que Não sei se ele vai Sugar a água do seu corpo Também E dar um dano Mais fogos Não Foi fogos sim Mais fogos Galera Então ele vai Dar um dano Bem alto Então se afastem Quando ele colocar Aquelas mãos no chão Ele vai Deixar o chão Todo seco Vai sugar a água Então nesse momento É um momento Para vocês se afastarem Do boss Beleza? Então É uma boss battle Que eu achei Interessante E divertida Pelo fato de que Além de que A boss battle Eu já gosto bastante Vem com Um novo personagem De boss Que o crocodile Nunca tinha vindo E com uma mecânica Bem diferente Não tem bandeira Tem essa mecânica Das águas Para você sair Do estado seco Para poder aumentar O seu dano No crocodile Além de que Tem essa dica Sobre as skills Do crocodile Para você se afastar Em certo momento Para não estar tomando A skill Que é um skill Que dá um dano Bem alto Fora também O quesito De destruição de mapa Que eu acho Isso fantástico Eu acho que Devia ser abrangido Isso para outros Mapas do jogo Para você jogar Ranqueado com Destruição do mapa Seria incrivelmente Legal Mas isso é um assunto Já para outro vídeo Então galera Com relação a boss battle Muito positivo O fator do evento Boss battle Que é um evento Divertidíssimo E que tem mecânicas Muito legais E que você pode Estar jogando Com os seus amigos Beleza Porém tem o fator Ultra negativo Que é você Tem uma chance Limitada De jogar partidas Da boss battle Poucos tickets E poucos pontos Então isso Complica bastante Esse evento Beleza pessoal Então não esqueçam De sempre estar jogando Todas as suas Partidas diárias Com os baúzinhos Para coletar itens Da boss battle Para você não ficar de fora Não deixar de terminar o evento Porque são 150 mil pontos É uma quantidade de pontos Absurda de alta Outra coisa muito importante É você colocar No seu suporte Todos os personagens Que tem uma score de bônus Para poder Favorecer A sua pontuação Na partida Vocês viram que eu estava Com 40% de bônus E mesmo assim De 5k de score Só estava se aproveitando 2 mil 2.300 pontos Então é uma quantidade Muito pouca Que é aproveitada De pontos Então não esqueçam De estar Sempre tentando Pontuar o máximo Outra coisa Muito importante Outras duas coisas É Aproveitem Para deixar skills No personagem No crocodile Quando vocês quebrarem O escudo dele Beleza O escudo do personagem Fica ao lado do HP Embaixo do HP No caso É uma barra branca Então quando você Quebrar o escudo O dano é aumentado Então vocês podem Estar se aproveitando Dessa quebra de escudo Do personagem Para poder estar Utilizando as suas skills Nesse momento Ok Personagens que dão Multi-hits Como Capone Beige Chopper Natal Robin Luce CP9 São excelentes Para lutar na boss battle Porque eles dão Multi-hit Então o dano É muito alto É um dano consecutivo No boss Então esses personagens São personagens Incrivelmente bons Beleza Outra coisa Muito importante De dica Que eu posso dar Para vocês É sempre aproveitem As cores do boss O boss Ele varia de cor Ele fica vermelho Verde e azul Então sempre que ele tiver azul Usem personagens verdes Para poder estar Counterando E conseguindo mais pontos Sempre que ele tiver azul Eu já tinha falado azul Foi? Foi Sempre que ele tiver vermelho Usem personagens azuis E sempre que o boss tiver Verde Usem personagens vermelhos Façam essa variância de cor Outra dica Muito importante Para vocês Não estar perdendo seus passos Eu acho que essa aqui É muito importante mesmo É caso vocês estejam jogando E vejam que não vai dar tempo De finalizar o boss Falta 30 segundos E ele está com muita vida ainda Fechem o jogo Beleza? Porque vocês não vão perder As fichas da boss battle Ou seja Quando você toma Desconnect na boss battle Você não perde as fichas Que você estava usando Para jogar Beleza? Então isso é muito importante Para que vocês não Percam suas fichas Então se vocês estão vendo Que caíram no time fraco Não estão conseguindo Matar o boss Falta muito pouco tempo Vocês podem estar Simplesmente quitando Da partida Que vocês não vão perder As fichas As quais vocês utilizaram Para entrar Beleza? Então isso é uma dica Muito boa para esse evento Outra coisa Muito importante Da boss battle Galera É a lojinha Beleza? Aqui na lojinha A gente vai ter a possibilidade De estar conseguindo 10 diamantes Então eu aconselho Desta vez Primeiramente Vocês peguem Os dimas E os itens de medalha Esses itens Eles são bons Mas não tanto Porque não temos Tantos personagens Da Baroque Works Que são muito bons Então eu aconselho Que vocês peguem Os itens de medalha E as gemas Beleza? Esse é o foco principal Outras coisas Que vocês podem estar pegando É fragmento de medalha Mas eu não aconselho tanto Já que a gente ganha Fragmento de medalha Na ranqueada Então Primeiramente Eu aconselho vocês A pegar os diamantes E os itens de medalha E posteriormente Caso vocês ainda Não tenham o crocodile Ou tenham o crocodile Pouco upado Peguem os fragmentos dele Porque eles são bons Para você estar upando O seu crocodile Deixando ele mais forte Ele não é um boneco bom Hoje em dia É um boneco até que bem fraco Porém Qualquer personagem upado Na sua conta Ele já é de suma importância Você pode estar utilizando No suporte Caso você seja iniciante E tenha poucos bonecos Se você colocar esse crocodile No 80 No 90 Ele vai te ajudar Nas partidas Então Esse é o ponto positivo Dessa lojinha Peguem primeiramente As gemas E os itens Depois os fragmentos Do crocodile E depois vocês podem ir pegando Aquilo que for mais Conveniente Para sua conta Boticões Fragmentos de medalhas Entre outras coisas Então galera Para fechar aqui o vídeo Não é quase fechar Vai ficar um pouco longo Mais de boas Chegou um novo personagem A Miss Golemwick Eu não acho que era um personagem Que fosse vir para o jogo Mas a gente viu Na revista da Vjump No vídeo que eu trouxe Uns dias atrás Que ela ia estar chegando Para o jogo Então É um personagem É um ícone dela Eu achei bem legal Beleza Vou estar fazendo uma análise Rapidamente aqui com vocês Não vou me prolongar muito Porém é um personagem Que tem que ser observado Para a gente saber Se vai ser Mais fogos Mais fogos Para a gente saber Se ele vai ser Se ela no caso Vai ser um personagem Forte ou não Dentro do jogo Porém é aquele caso É um personagem De certa forma Barata E o preço do Mr. Tree No caso 220 gemas Pela cópia garantida Mas vocês podem Estar pegando antes Mas é um personagem Que eu só aconselho Vocês puxarem Quando estiver faltando Poucos dias Para ela ir embora Porque daí Vocês vão saber Realmente se é um personagem Forte Beleza Outro ponto também É se vocês forem Super fãs Da personagem Ok Se vocês forem Super fãs Podem estar puxando Sem hesitar Porque esse jogo É assim Vocês tem que puxar Realmente aqueles personagens Que vocês mais gostam Dentro do jogo Então se ela é um personagem Que você curte Então você pode estar puxando Caso não Caso vocês queiram Um nível de poder Ou coisas do tipo Esperem aí uns 5 dias 4 dias Para ver se ela realmente Vai figurar entre os metas Com relação a ela Aqui um personagem Que tem um visual básico Dela do anime O iconezinho Eu achei bem legal Ela é uma corredora azul Tem status até que bacaninhas Tem uma defesa bem altinha Aí até por sinal E com relação As strates dela Ela tem strates interessantes Nas quais Quando você acerta O primeiro hit Do combo básico Você reduz a defesa Do seu adversário Durante 10 segundos Se você acertar O segundo hit Do combo básico Você reduz o ataque dele E se você acertar O terceiro Você reduz a speed Então eu achei Isso bem interessante Eu acho que eu queria Eu queria estar comentando Principalmente isso Nessa personagem Que é os hits Do combo básico Se você for acertando E for combando Hits consecutivos dela Você vai debuffando Os adversários É claro Que esses debuffs Eles só são por 10 segundos E eles não são acumulativos Ou seja Você dá o combo básico Uma vez Duas vezes Três vezes Ele pega os 3 debuffs Beleza Os 3 debuffs Se você der mais 3 vezes o combo básico Nele Ele não vai debuffar de novo Só depois de 10 segundos Porque o debuff Não é acumulativo Mas mesmo assim É interessante Para você estar debuffando Seus adversários Ela tem um boost De captura interessante Se você usa a skill 2 Você ganha um boost De velocidade de 20% Se o seu time Tem menos tesouros Que o seu adversário O time adversário Você reduz a skill 2 Em 50% Ela recarrega mais rápido Quando ela está Com o estado de calmaria Você reduz o condom Da skill 2 Em 20% Além de recuperar O 15% do HP Então o personagem Que ela tem Trights bem interessantes Principalmente Essas trights de debuff Dela Debuffar sempre É uma coisa muito boa Na qual ela também Tem boost De captura de bandeira E tem recargas De skill Muito interessante Beleza pessoal Então acho que Combinou muito bem Essa questão dela De debuffar Os status dos oponentes Com o poder dela No anime Acho que comba bastante Esses debuffs Que ela dá nos personagens Com relação às skills Tem a color trap Armadilha de cor Calming green Calmaria verde Eu acho que é isso É uma skill de médio alcance No qual ela infinge Um efeito de calmaria No oponente Então no caso Aquele efeito de calmaria Que eu falei pra vocês Da strights lá É quando ela bate Em um personagem Que está infingido Por efeito de calmaria Beleza Então ela deixa Esse efeito de calmaria No oponente É O efeito de calma Tem 100% De probabilidade de ativar Dura 10 segundos E o ataque total Dessa skill O ataque base É de 546 Então é um ataque legal É um skill de médio alcance Na qual infinge O adversário Com esse efeito De calmaria Beleza O codão é um pouco alto 32 segundos Já a skill 2 A arco-íris Coloridos Dreams Eu não sei se é sonhos Alguma coisa assim Sonos Algum não sei O que é isso Você fica temporariamente Invencível Então isso é uma coisa Legal galera Você tem 100% De chance De ficar invencível Você fica invencível Durante 8 segundos Com o codão De 35 segundos Então é um skill Bem interessante Então Ela pode ser um personagem Que figure no meta Vamos ter que esperar Realmente para estar sabendo Mas as skills dela Principalmente essa daqui É uma skill bem interessante Caso vocês não saibam Como é essa invencibilidade Vocês podem estar vendo Na tela que eu vou estar Deixando para vocês Vocês podem estar Utilizando para ficar Dentro da área da bandeira Nos segundos finais De uma partida E o adversário Não conseguir tomar a bandeira Vocês podem estar Utilizando para escapar De algum combate Alguma coisa Então é um skill Bem interessante Meu veredito Para essa personagem É que ela é uma personagem Interessante Na qual ela pode Figurar sem no meta Vai depender de como Ela vai se adaptar bem Como essas strikes Dela vão se encaixar Dentre o meta do jogo Então mais uma vez Eu só aconselho vocês A estarem puxando No banner dela Caso sejam muito fãs Ou então daqui a um tempinho Quando for provado Se ela realmente é meta Ou não Beleza pessoal Então pessoal Para fechar aqui no vídeo Nós temos uma imagem Que vazou aí no data mining Que mostra o banner Step 4 Da celebração De 4 milhões De 4 ó De 40 milhões De downloads É um banner que eu não Acho muito atrativo Beleza Ele deve chegar aí Nos próximos dias Talvez até que Quando vocês tiverem Vendo esse vídeo Ele já tenha chegado Eu não sei ao certo Quando o outro vai sair Eu não olhei Mas vai ter uma puxada Aqui gratuita Isso sempre é muito Interessante para a gente Beleza No qual vocês podem Estar conseguindo aí De cara desses personagens Da capa Os quais eu não acho Tão interessantes No meta atual do jogo Beleza O Enel é um personagem Desses aqui Que eu acho mais forte Porém ele não figura Tão bem no meta atual Do jogo O Kid Esse Kid aqui Não é esse Kid Onigashima Beleza É o Kid mais antigo É a segunda versão Do Kid no jogo No caso E a Carrot também Não é nenhum boneco Mais tão forte Beleza Então É um banner Que eu acho Que vocês podem Pular com muita Tranquilidade Pessoal Beleza Então galera No geral é isso O vídeo ficou um pouco longo Mas eu trouxe meu desabafo Com relação a boss battle Sobre a nova personagem E um pouquinho E um pouquinho Da tamanho Que teve Apenas essa imagem Mas a celebração De 40 milhões de downloads Vai estar chegando Pode ser que venha Mais algumas recompensas Para a gente Vamos esperar nos próximos dias Beleza Galera No geral É isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever Que eu nem pedi no começo E deixar o like Para a gente Para fortalecer cada vez mais Aqui o nosso canal Beleza pessoal Então no geral É isso Valeu Falou Rui Tchau Tchau E aí